E aí galera do bem, como é que vocês estão? Beleza? Olha só, passando aqui para trazer um vídeo rápido com informações importantes para você sobre abajagem. É, olha só, colhi agora rapidinho, colhi agora mesmo essas informações lá no site Motul. Um abraço aí para o pessoal do site Motul, que sempre tem informações quentíssimas e confiáveis para nós aí do mundo do motociclismo. E a novidade é a seguinte, é que abajagem, abajagem está para inaugurar aí mais quatro lojas, mais quatro lojas no território nacional. Espera só um minutinho que deu pau aqui na minha iluminação. Então voltando por aqui galera, a novidade é que abajagem está inaugurando mais quatro lojas em breve aí no território nacional. E as lojas são essas, Distrito Federal lá em Brasília, Minas Gerais e Bahia, além da loja que vai inaugurar agora no próximo dia 10, no Rio de Janeiro. É isso aí, contando com as outras seis lojas que já existem em território nacional, sendo elas cinco em São Paulo e uma em Santa Catarina. Nós em breve contaremos então no Brasil com 10 lojas da abajagem, tá certo? A marca então está vindo aí com força, para aqueles que têm dúvidas se a abajagem vem realmente para ficar no nosso país. Ela está cada vez mais expandindo e ao meu ver expandindo de uma maneira bastante tranquila, com os pés no chão, sem meter os pés pelas mãos, devagar e de uma maneira assim contínua, né gente? Então está vindo com bastante responsabilidade para vir e ficar de uma vez por todas. Como já falei em outros vídeos, através das minhas pesquisas, eu pude identificar que a abajagem em todos os países que foi, até agora ela jamais fracassou, sempre permaneceu e sempre brigando ali pelas primeiras posições no ranking de vendas. Então é uma marca muito forte que realmente está vindo para ficar em nosso território, o que é muito bom para todos nós motociclistas gostando ou não da marca abajagem. Porque tendo mais uma marca poderosa como essas aqui no nosso país e trazendo operação própria, diferente de outras que a gente vê por aí que vem através de representantes nacionais, de outras representantes, a abajagem não, ela vem para ficar e traz a sua operação própria. E isso é muito bom, como eu falei no início, porque a concorrência tende a ser benéfica para quem, gente? Para nós consumidores, é claro. Seja você amante da abajagem ou não, seja você amante das motos que já estão aqui há mais tempo, como Honda e Yamaha, por exemplo. Você tendo concorrência, essas marcas brigam entre si e pelo cliente, Então o preço tende a diminuir e a qualidade tende a aumentar, tá certo? Então é isso, gente. Vídeozinho rápido aqui, repetindo que eu peguei essas informações no site Motul, que é um site de muita relevância aí no mundo do motociclismo. E eu quis vir aqui falar com vocês que já me acompanham sobre essa grande novidade, beleza? Mais quatro lojas para a nossa querida abajagem aí no nosso país, sendo elas Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Distrito Federal. Quase me deu o branco aqui. Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Distrito Federal. Sendo que a primeira, Rio de Janeiro, já vai ser inaugurada agora no próximo dia 10 e as outras três ainda sem data específica para ser inauguradas. Mas a abajagem já confirmou que serão as próximas cidades a receberem as concessionárias da abajagem, beleza? Forte abraço, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu sou o Rony Motoka, não sou um expert em motocicleta, mas sou alguém que anda de moto já há muitos anos, três décadas pelo menos. E se você gosta de ouvir opiniões de alguém como eu, se inscreve por aqui, compartilhe aí esse vídeo com seus amigos, ative o sininho e eu aguardo você numa próxima, tá certo? Muito obrigado, fui, valeu!